Uma profecia, um propósito, uma missão. Impactar esta geração, impactar uma cidade, e da cidade para a nação. Alcançar pessoas e mais pessoas, alcançar famílias, manifestar o reino através do amor. Este ano que se passou foi um ano de avivamento. A Igreja Cia viveu uma igreja em chamas, onde recebemos grande empoderamento do Espírito Santo. Foi um ano de preparação. Fomos revestidos da autoridade de Deus, do entendimento da sua palavra e cheios da unção do Espírito Santo. E esse revestimento é para quê? Em resposta, Deus diz, para conquistar, para avançar e tomar posse, pelo poder do Espírito Santo. Você vai conquistar a salvação do seu lar. Conquistar um relacionamento mais profundo com Deus. Conquistar a libertação das correntes que te prendem. Conquistar o propósito de Deus para a sua vida. 2023 será o ano da conquista. Igreja Cia, 11 anos. Um lugar para conquistar. Conquistar o propósito de Deus. Conquistar o propósito de Deus.